Eu curto duas rodas. E você? Bom gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas. Espero que esteja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Gente, hoje vai ser um vídeo que eu estou querendo muito fazer. Espero que eu consiga. Já é a terceira vez com essa que eu venho aqui para tentar dar o top speed da moto. Já está com 754 km aqui. Dá para ver aí? Abaixei um pouquinho. E olha que horas são. 11h15 da noite. Eu vim aqui mais cedo. Essa BR estava lotada de carro. Então resolvi sair um pouco mais tarde. Vou durmo tarde mesmo. Vou tentar agora dar um top speed nessa moto. Só lembrando que ela está toda original. Não fez mil quilômetros. Mas como o manual está dizendo que para amaciar esse motor é dos primeiros 500 km. Então, pelo manual, ela já está amaciada. Beleza? Então vem comigo. Que a gente vai tentar dar um top speed nessa moto. Só lembrando que já é a terceira vez que eu venho. E não consegui. Olha como é que está a BR. Mais 11h da noite. Olha o tanto de carro. Mas mesmo assim, vamos tentar? Gente, só lembrando que eu escolhi esse lugar aqui porque eu fiz com a Factor, tá? A Factor, ela deu 131 km com ela. Então, eu quero ver o quanto que essa daqui vai dar no mesmo local. Para mim, tem uma base. Porque é muito fácil. Eu vou tentar fazer um top speed com a Factor aqui. E pegar uma reta mais para frente. Não é uma reta não. Uma descida mais para frente. E ela dá 150. Então, não é justo com a Factor que eu tinha. Então, eu escolhi o mesmo local da Factor para dar o top speed. Eu estou dando aqui com essa moto, tá? Com a CB Twist 250. Já falei que ela está com 757 km. Então, vamos ver como é que ela faz. Vamos ver também se a BR vai ajudar, né? Porque já é a terceira tentativa que eu vim. Que eu venho aqui e sempre está lotado de carro. Vim outro dia. Hoje eu já vim. Só que um dia foi sexta-feira que eu tentei vir aqui. Também estava cheio. Cheio de carro. Então, vamos ver como é que ela se sai hoje. Vamos ver se a BR está melhor. Para andar, está mais vazia. Eu estou achando difícil. Olha o tanto de caminhão. Será que dá para ver aí no vídeo? Mas olha o tanto de caminhão. Mas mesmo assim, vamos tentar. Vamos ver se a BR vai estar livre. Para a gente tentar dar aquele top speed. Para você que quer comprar a moto e quer saber o quanto que ela corre. O máximo que ela dá. Original. Não trocando coroa, trocando peão. Para ela ficar mais esperta. Vamos ver ela original. Como é que ela está. Gente, aquela Factor que eu tinha, o meu colega que comprou ela, o Douglas, ele pegou a Bandeirantes e por incrível que pareça, ela deu 145 quilômetros. Marcou e ele gravou e me mostrou. Quando foi lá em casa. A gente estava conversando. Ele se surpreendeu também. Gente, aqui é o Rodanel. Essa parte de cima onde tem esse caminhão tudo é Rodanel. Então ele ficou surpreso, como eu fiquei também. Mas a Bandeirantes, ele deu 145 quilômetros com aquela moto. E eu só acreditei porque ele me mostrou. Então vamos aqui, tentar baixar um pouquinho só a câmera. Eu vou tentar. Esse top speed vai ser com o peito aberto. Vamos ver se vai dar. Estou achando difícil, porque tem bastante carro. Olha o tanto de carro que tem. Mas mesmo assim, vamos tentar. Vamos ver se ela vai dar. Só lembrando que eu estou com o peito aberto, gente. E não me deito. Vamos ver se vai sair na 140. Pronto. Aqui é o mesmo local que a Factor fez em 121. Ela está fazendo 142. É o mesmo local. Só lembrando que ela está ventando bastante contra. Eu acho que vai dar para ouvir no vídeo aí. Mas está aí. O primeiro top speed da moto, tá, gente? Esse foi o máximo que ela correu no mesmo local que a Factor. Só lembrando. No mesmo local que a Factor fez em 131. Ela fez 142. E aí, escreve nos comentários o que vocês acharam. Já deixe seu joinha, que é muito importante para o canal ser mais visto no YouTube. Dá uma olhadinha. Se gostou, gente, do conteúdo, pode se inscrever. Pode se inscrever no canal. E deixe sempre seu comentário, que é muito importante. Assim, a gente vê bastante pontos de vista diferentes. Eu acho bem legal. Quando alguém deixa um comentário que faz um ponto de vista diferente do seu. É bem interessante. Porque você tem outra visão do mesmo assunto. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje só era esse. Esse foi o top speed. O primeiro top speed dessa moto foi esse. Eu não fiz outro. E não gravando, né? Mas comigo ela já fez 144. Mas como eu não gravei, não está valendo. Então, gente, só isso mesmo. Grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. Fui!